A Divisão de Inteligência e Captura de CAP divulgou nesta última sexta-feira, dia 21, uma lista de seis mulheres que estão foragidas do sistema prisional. Estão foragidas elas Milene Ribeiro Barroso, Darlene Macedo Araújo, Inete Andreina Carbalho Salinas, Mariderlin Viorte Correia, Brigitte Lade Triana Gonzales e Magdores Martínez de Gonzaleso. As mulheres respondem pelo crime de tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas através do número 91314165. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraime.